Onde que é a vila desse castelo? Será que ele tem? Nossa, isso é longe pra caramba dele. Shaikande é uma das cidades principais deles, né? Olha a caravana conspiração, só que ela tá indo lá pra cima, né? Pô, não, ela tá descendo aqui? Nesse caso eu vou pegá-la, então. Mas ela tá indo por aqui, watch. Caravana.xz parou de funcionar. Quero ver eu alcançar ela na seguridade que eu tô. Triangular aqui, vlá, ó. E a caravana sempre tem bastante gente, 140. Vou cuidar pra não trazer todo mundo pra guerra aqui. Agora o cara tá sozinha, vlá, ó. Quer dizer, apareceu aqui? Ah, tá. Hoje passaram pra mim o castelo, vlá. Esse daqui de Cimira? Nossa, vem em mim, vlá. Aí é foda, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele ficou tanto Cavaleiro Arqueiro preso aí, gente. Ele ficou pronto. Ele ficou pronto. Acabou-se. Um buchinho cheio e pronto para a guerra. É preciso voltar ali naquele castelo. Eu ia continuar avançando. Mas agora que me passaram o castelo, eu tenho que ver como é que está lá. Acho que eu vou mandar a galera embora aqui, na real. Não podia ter aumentado a coalizão. Ih, rapaz, nasceu um filho aí. Não sei de quem. Calma aí, tem muita notificação aqui. É do interesse do conselho, isso? Castelo de Axir. Castelo de Axir. Nossa, o rei não quer paz com os coisaits? Eu acho que só ele não quer paz. Todo mundo quer. Bom, a gente está lucrando para caramba dessa guerra. Por que vocês querem fazer paz também? Eu não entendo, velho. Deixa eu tentar ele agora na minha vila ver o que está acontecendo. Ah, o Fatid completou dois anos, só da orientação. Quem é Fatid mesmo? É o filho do... Do Ifrit. Não vou nem pedir para a galera escolher aqui, porque eu acho que a galera está me vir. Todos falam de uma criança que não se parece com os pais. Fatid certamente rolou do pai no vigor. Criança do shape, foda-se. Ao mesmo tempo ele mostra algo da mãe dele. Astúcia. Apesar de já ter idade, desde o bebê já começa a mostrar a continuidade de inteligência social. Brabo. Tá, peraí que tem que acontecer mais coisa aqui. Esse aqui é meu castelo. Aí fez a paz. Tô achando que eles me passaram dois castelos. É, o do Aksir também, velho. É, né, gente. Vocês querem me ferrar muito, velho. Vou precisar achar uns companheiros para isso. Ali é o lugar Kozite, né. Oiê, reverso. É que tá mal silêncio no chat, velho. Eu achei que eu tava sozinho, galera. Eu acho que esse aqui com engenharia vai ser melhor. Eu vou precisar de dois, na verdade, velho. Deixa esse cara no outro, velho. Era mais interessante ter voltado na paz para formar a relação? Talvez sim, pai. É que a gente tava ganhando muito nessa guerra, né, velho. A gente pegou muito povoado deles. Então eu queria continuar, na verdade. Aí eu tentei lá ganhar por relação, mas... Não deu, não. Tentei esperar chegar pelo menos um dos caras aí. Ô, meu Deus do céu. Meu mouse deu duplo clique e mandou o cara embora, velho. Ai, na moral, mouse, eu te odeio muitas vezes, velho. Agora não sei nem qual que você... Acho que é esse aqui, né. E aí, quinta nele. Boa noite. Tá, vem comigo, vem contigo. Tranquilo, você. Tá, deixa eu ver o que que esse cara é bom. Uma mão e besta. Hã? O mensageiro foi emboscado e comido. What? Eu nem sabia que tinha isso, velho. Essa é nova, meu amigo. Eu nem sabia que tinha isso, não, velho. Não vai precisar de cavalo. Tá te devendo uma besta, amiguinha. Estandar já tem alguns. Pode ficar, sei lá, com... Esse daqui. E aí você vai cuidar pra mim de se pôr voar daqui. Nossa, a lealdade tá em nove aqui, socorro. Agora eu preciso ir no outro lá. Ah, importante. Deixa eu... Ah, se bem que eu vou fazer por aqui, né. Esse é o castelo de Simira. Ah, ele tem qualquer coisa em cima. Vou falar qual que eu tô mexendo, beleza. Pode recrutar das regiões, sim. O que é o negócio pra criar o recrutador automaticamente? Prontamente. Prontamente. Vamos lá. Beleza, e acho que é isso dessa guarnição aqui, agora tem que olhar da outra. Tem que achar outro herói, né, que eu tinha mandado um carinha lá pra ir atrás do maluco e ele foi engolido, pode ser esse cara aqui como eu falei, né, espero chegar aí. E Zumba, boa noite. Ah, preciso de você da minha companhia. Puxa, eu tô com limite de companheiro? Não tô com mod de chamada? Morreu nada, pô. Ué? Não tá com mod dos companheiros ativado? Agora acho que tá certo, né? Sei lá porque que tinha entregado o limite de novo. Então vamos nós mandar o mensageiro de novo para o cara. Só vou comprar uma besta pra ele, inclusive. O que o resto tem aqui? Só arco. No escado eu deixo. E aí, tio Valdir, boa noite. Eu tô bem, velho. E vocês, como é que estão aí? Segundinha chegando, né, velho? Só aquela leve tristeza, mas faz parte. Pronto, agora o cara tá no meu grupo. Cadê ele? Luva, luva. Pô, ficou muito louco esse emblema no escudo, hein, velho? É certinho. Arco recurvo. É, eu fico usando arco também, velho. Foda-se. Cozite tem que ser bom em arco, velho. Eu vou te dar a bandeira do... A bala de moral, ó. Vem ser castelo. Mal trapilho. Bicho feio, ó. Senão vem falar mal do meu... Senhorio aqui, hein. Mas respeita, por favor. É, você tem um ponto, pai. Você tem um ponto. Esqueci de dar flecha pra ele. Você tem um ponto muito válido, né? Não sei o que agora. Acho que se eu mandar ele embora, ele vai... Aparece em outro lugar, não ir pro meu grupo. Ah, deixa assim mesmo. É, só quero que ele esteja aí pra cuidar da cidade mesmo. Não precisa lutar, não. E, R2, boa noite. Guarnição. Pelo menos 100, velho. Beleza. Declarar a guerra no Império do Sul. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, que a situação está presa a ficar tensa e dramática. E aí, Junior, boa noite. É, acho que todo mundo quer declarar a guerra, pelo visto. Só acho. Império, é bom que a gente tem missão pra matar o Império, velho. Nossa, velho, eu vou ter que dar muito rolê. Tá, aparentemente, eu tenho que destruir o Império. É o próximo passo pra ganhar campanha. Ah, calma aí, todo mundo tá montando exército, eu também quero, velho. Os três, né, tem que sobrar quatro cidades só do Império. Que isso, velho. Eu acabei de sair daí. Tá maluco, pô? Deve ter que ficar por aqui, meus defender, velho. Já que me deram esse castelo. É o Império do Sul, o Império do Ocidente e o Império do Norte. Esse cara aqui vai ser o primeiro a estrear minha masmorra. Que honra, hein? Poucos podem dizer que tiveram essa honra de conhecer meu calabouço. A linha de trás nada, a gente tá cercando todo o Império do Sul já. Com as nossas pontes aí. Então eu só tô em uma das pontas. A linha de trás. A linha de trás. Aplausos! Aplausos! Ataca! Cavalier, segua-me! Aplausos! 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 Aqui é camelaria. A meta é substituir tudo por camelo no futuro. Está em processo. Aplausos! 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 E enrichment! Cuatro! Aplausos! 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 O que é isso? 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 a galera do canal, né? Então tem o cameleiro descamelado, evolui pro cameleiro iniciado, depois pro arqueiro, depois o cameleirei loilo, aí depois pra cameleirei loilo de guerra, sábios saborosos, depois aqui, papapá. Então você monta toda uma árvore de habilidades, velho. Maravilhoso esse aqui, velho. Se você usa aquele outro bonde também de guarda-costas, combina bastante. É que eu não uso ele, mas encaixa bastante. Porque aí você pode fazer seus guarda-costas com o somizado, né? Será que alguém vai pegar o Sérgio Onira, velho? Deve ter mais de 380, de certeza. A força do Império do Sul não tá tão alta assim. A gente tá com mais força. O castelo aqui embaixo talvez eu consiga. 41 saqueadores, né? We're just armless travelers. Achei que ia dar mais XP. Ah, eu já tava organizando aqui. Esqueci completamente, peraí. Ah, tá. Então vocês podem subir aqui. Guerreiro de Bardi já queimizado, você não. aqui. Guerreiro de Bardi já queimente depois desse. Cameleiro iniciado é aqui. Ratedor não é customizado, vai pra cá. Cameleiro leilo. Guarda-caravana não. Cameleiro de Bardi já queimente. Aqui pra cá. Cortarimz é esse daqui. Cameleiro. Cameleiro de Bardi. 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 Pra cá Víbora da areia Antes da cortarinha Sabre saborosa Aqui Arqueira da milícia Aqui Machadeira Aqui Cavegador da tribo aqui É que eu não tô usando esse mod Desde o começo da campanha, senão era pra estar com a arca Completa dessas unidades Mas tá bom, nossa, tô sem nenhum camelo de guerra Aqui, tem oito E camelo de leira arqueira Pronto, agora tá bonito Qual que é o primeiro level de você, é um serpente? Não tem nenhum serpente Tava tentando jogar no mod do Warhammer, mas não sai da tela de loading Cara, esse mod do Warhammer é legal Mas eu acho que ele é muito incompleto ainda Da outra vez que eu joguei isso, eu dava pra jogar com o Império e com os Vampiros É melhor esperar Claro que você não pode usar quase nenhum mod com ele Então você perde um monte de coisa legal do jogo Que você poderia estar usando Robin Hood Robin Hood Salada e guarnição são reduzidas em 5% Mais uma milícia por dia 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 Estava jogando Vermintide, como é satisfatório Usando uma machota de duas mãos com o quebra-ferro Ah, com certeza Ih, rapaz, tá vindo um cara aqui pesado, acabei de ver 545 ali, velho Teria que vir um mapa muito bom pra gente conseguir ganhar esse aqui Mas vamos ver Que mapa que vai vir Honoratus, vamos lutar Por favor que seja batalha de ponte Tá dando pra customizar assim Faz um tempo já Assim, com mod, obviamente Não é do jogo base, não Temos água Água é bom Água é bom Vou ficar aqui, ó Que eles vão ter que pegar todos os corpos de água Pra chegar em mim Sim, eles têm metade de número Vamos ver como é que eles trabalham com isso Sem molhar o pezinho, hein, galera Quem é que tá no cavalo aqui na Land Freight? Eu posso saber Pô, minha filha Eu não sei se te contaram Mas quando você tá no cavalo Você fica no grupo de cavalaria, tá? Então por que você tá aqui? Eu vou te contar, viu Eu vou te contar Eu vou te contar, eu tô pedindo para tomar porrada Não queria jogar a minha galera na água, mas tudo bem, vou ter que fazer isso. Só que eles começaram a trazer a Infantelha desde aí pra casa. O que vocês estão aqui? Camilheira Arqueira. Estão sem cabelo, amigo? Tem que ver isso depois, hein? O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Vamos lá, vamos lá. Já estão em casa. Eu não estou em casa. Não, não está bem. Eu não estou em casa. O que é isso? Ai 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 Tá, vamos fazer pressão pra gente pegar os hardkills dele Tá, peraí, volta aqui, cavalaria Volta, 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 que a fataleza está em preso de vocês Vem, 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 vem Esquece o caval deles, já perderam praticamente 90% que eles tinham de cavalos Inclusive vocês, como é que vai para vocês pararem? Não sei como, mas enfim, olha isso Tem muita chantaria pra pegar aqui Não sei como, mas enfim Não sei como, mas enfim Não sei como, não é Olha isso Portanto, o polo de poesia vai ter santaria Calma ai, calma ai Não tá não, João Oh! Solteiro! Putman! Solteiro! Trove! Move! Putman! Cavalos! Estão em frente! Vem! 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 Vai estar passeando aqui achando que está de férias Os invasores estão onde? Porque normalmente ele mostra o mapa onde está Sei lá Começou a perder tropa, boa Eu não sei porque eles estão perdendo tropa Agora sim Calma gente, calma, vocês estão muito empolgados aqui, relaxa E agora sim Os caras desesperados, vai, ataca, 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 ataca Eu achei que esse negócio de acertar várias unidades já era do jogo básico Que coisa coisa toda E aí A CIDADE NO BRASIL É porque quando ficam algumas tropas em volta que não são do seu exército, o pai tinha dois exércitos pequenos ali dos Aziray, só que ele sozinho não consegue bater nesse exército que a gente está atacando agora, então ele fica indicando aquele que está querendo atacar quando ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, aí se você atacar ele vai junto, mas se ele ficar É só parada que significa que ele não vai fazer nada A pescura da desgraça A pescura da desgraça A pescura da desgraça A pescura da desgraça Olá, tudo bem? Você confedera, depois você vence a corrida religiosa Você pode usar a Bred Parece que matou fodamente ali velho Vamo lá, incomodar um pouco a vida deles também velho Vamo fazer uma espelha de guarda Isso, ir pra cima Isso, ir pra cima Cara, que inferno de flecha aí Meu Deus Vou chegar mais, fantaria Vou limpar o serviço aqui velho Acho que pode ter essa reformação, já não tem mais tanta gente É só limpar mesmo Vamo, vamo! 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 Easy peasy lemon squeezy Vem comigo Vem comigo Ahn... Só tem umas unidades aqui, né? Quero que você guarde o palácio Mestre Arqueiro E Infantilha Veterana Aí é foda Tinha que ia ter mais gente aqui Ahn... Tô com três prisioneiros Importante Vem todos que não sejam eles, então Perguntinha, amiguinho Você é uma facção de mercenários, né? Facção pequena Ahn... Você... Não tem família Se você não tem família E você morrer, acabou a facção Não que tenha esses três ainda, né? Qual que é o seu nome aqui, velho? Membros Era pra estar aqui também, né? Eu acho Ah, se bem que eu acho que fica ali em cima mesmo Nossa, 43 as promoções Aí eu preciso chegar uma coisa no Camelereiro, Leilo, Arqueiro Porque parece que Ele tá sem... Sem montaria, velho Tá estranho isso aí Ele tá sem sela, acho, né? Ah, tá aqui Lightcam ou sela Já viu o que ele tá considerando que é uma sela? Se não for uma sela de camelo normal Vamos botar normal, né? Pronto Espero que ele tenha uma ênfase maior na política do jogo De fazer entrega de assassinato, etc Então, tio, tem uns mods bem bons já nessa quesita aí, viu? Eu diria essenciais até pra você jogar a campanha hoje em dia É o mod de diplomacia e o Forbury Forbury? Vamos ver assim Que ele amplifica bastante a parte criminal do jogo Então você pode fazer tudo isso aí Assassinato Fazer tentativa de fuga de prisão Com algum Lorde que você quer resgatar É bem doido, velho Todas as tropas do seu grupo ganham mais um XP do sinal por dia Ou Mais cinco pontos de vida E reduzir o custo de equipamento de tropa de infantaria em 20% Acho que essa aqui de vida é melhor Você pode colocar aqui Castelo de Tamu é onde, velho? Onde vocês pegaram isso? Esse daqui? Era pra gente pegar esse castelo de Shiba que tá aqui do lado 428 ofensores cadê meu mouse? tem uns grupos que estão aqui preso aqui dentro, por isso que a guarnição tá grande o mensageiro trouxe uma oferta de casamento para Felipa querem arrancar minha irmã da minha família não irão arrancar o importante é eles terem bom coração o resto vem depois eu quero declarar a guerra em todo mundo de novo os Azeray não se aguentam tem maior trabalho para sair do meio de 4 com guerras e os caras querem voltar para isso e aí e aí É, aí fica complicado, né mano? Pegamos mais um castelo lá. A E.A. é sedenta por guerra, velho. A E.A. é sedenta por guerra, velho. Para de me dar castelo! Ah, que inferno! O cara me deu mais um castelo, velho. Na moral, eu tô me matando pra aguentar segurar os que eu tenho já, velho. Eu nem tô participando da votação que a gente tá chamando pra não pegar o castelo pra mim, velho. Castelo de Lavenia... Acho que esse é o que acabaram de me dar, né? Ah, que pena, vai cair. Que pena. Só digo isso. O cara me passa no castelo, que ódio, velho. Não sei nem onde que é esse castelo. Cara, pior que você não tá errado sobre ser uma conspiração não, viu, tio? Porque a campanha envolve uma conspiração, velho. Então, né? Ai, meu Deus. Ok, vamos lá. Arthur! Todos! Dê-los ajuda! Só ir pra cima, amigos. Antes que eles tenham tempo pra se agrupar lá no portão, ó. Ora, ora, eles já estão ali. Será um banho... Oxe, eu não tinha 300? Por que tem 250 para ele, pessoal? Nossa! Que tiro, velho! Esse eu vi, hein? Tá vendo, né? Por que tem 500, né? Phas 5,000? É, verdade! O que tem 500, né? O que tem 500 é, né? O que tem 500? Nossa tem muito arqueiro dando mole aqui A gente tem muito arqueiro E se o cara tem mais arqueiro A gente tem mais arqueiro A gente tem mais arqueiro Então ele vai soar A gente tem mais arqueiro A gente tem mais arqueiro Então ele vai passar Vai soar A gente tem mais arqueiro Claro, vamos lá E se você quer queira Falei Que papelão, hein! Olha o fogo amigo aí, caralho! Entramos, só matar agora todo mundo Acho que o outro lado está sofrendo pelo visto O cara morreu por um arqueiro da milícia, velho! Um guarda do palácio morreu por um arqueiro da milícia Ah, eu estava postando o mesmo arqueiro aqui, velho! Está com pressa? Meu Deus, o que está acontecendo? Que lindo! Pode não! O arqueiro! 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 Baptista! Pegue! Irmã! Ah, eu caí Caraca, no finalzinho No finalzinho, batei bastante, tá bom Batei 13 Acabou-se Tem um vivo ainda, em algum lugar Tá vivo corajoso Deixa eu acelerar aqui até que a galera achar ele Eu sei lá onde que ele tá Ele tá preso em algum lugar Então Temos um problema aqui, né Acho que temos um problema E ele matou alguém ainda Seja lá onde ele estiver Ele matou alguém ainda Incrível Se ele matou alguém, tem como dar dano nele É só a questão de alguém querer Ele deve ter entrado na casa Olha lá, olha lá Alguém deu dano Meu Deus, o que tá acontecendo? É, talvez acontecesse Não sei, alguma vez E a galera matou Vamos ver se Dá mais um minutinho, vai O cara entrou na casa Eu acho É, acho que ele não conseguiu matar o cara não Sei lá, acho que ele tá Tá dentro dessa casa aqui Só pode ser Eu acho que ele vai matar aqui Ele vai bater retirada É Pronto, resolvido Ok Misericórdia Não quero Tá cercando meu castelo lá Que eu não sei onde que é Só por curiosidade Onde que é esse castelo Em teoria estão protegendo Deixa eu dar uma olhadinha Tá no meio Tá no meio da galera Tá no meio da galera Vou manter isso aqui Salvaram Minha castela Obrigado Só agradeço Só agradeço Arthur Arthur Tomou o talisman Tomou o talisman armadura do ar Que é um top Agora você pode ser uma meia escolhida eterna Escudeiro Tá Você pediu que seu melhor guerreiro Tomasse sob sua proteção E fizesse ele provar o gozo da batalha Sem se frir gravemente Antes de Arthur Fatidif partir Você pediu ao seu guerreiro Que o jovem Fique com o corpo coberto de sangue Entre para um torneio Aprenda a inspirar os soldados Lidera uma patrulha Treine muito Ou caçar bandidos E aí Escudeiro de novo? Já foi escudeiro Pega o delay Ficar com o corpo coberto de sangue Ele teve a chance de lutar Em algumas escaramuças Sem importância Sem se frir gravemente Quando ele volta Arthur Fatidif Ele conta a história De como ele venceu o torneio Esse acontecimento Aumentou a habilidade dele Em arma de haste Tá Vou disparar a masmorra E aqui na guarnição Deixa eu mexer aqui Vai recrutar os caras Beleza Beleza Agora o que eu vou deixar cuidando Esse lugar aqui Aqui é um povoado imperial Certo? Cultura império Mas castelo e foda-se O pessoal acharam um cara imperial Pra cuidar aqui Você já tá no meu povoado Ah, exilado Tá aí Aqui tá o cuidado da caravana É seu, minha filha Fique à vontade Inclusive Vamos experimentar a lealdade Que lealdade é um negócio Que, né Um pouquinho importante Tá tendo briga aqui Que vocês estão parados aí Tô surpreso que esses castelos aqui Até agora Tão de boa Até o momento Pelo menos Continuem assim Patrulha 100 Penalidade de sobrecarga menor Vou ver se quando tá sobrecarregado Da XP De igual pro adicional Mais velocidade Quando a moral está alta E XP adicional Quando a moral está alta Esse é bom Eu não dei fundo pra eles não Pronto É o que eu posso fornecer De capital aí Danústica Quantas pessoinhas tem Danústica ali 478 478 Poderia chamar vocês dois aqui Eu tenho força suficiente Pra brigar lá Vou salvar aqui Que esse cerco aqui Vai ser pauleira Agora que eu tenho esse castelo aqui Eu quero a cidade também Se eu pegar Parece que tem comida Pra oito dias só Alta chance De eles querem se render Só que esses oito dias Esse ponto é meio errado Então não sei se eu vou querer esperar Liderança Pode colocar Aqui Cada copa na guardação Ganha 3 XP por dia E Robin Hood E Robin Hood Charme Ganha de influência em batalhas Ganha de influência para cada questão resolvida Esse é bom Esse mod é de que eles ganham Que eles conseguem resolver os problemas das cidades Como são quando são governadores É muito bom Porque eles ganham XP direto Opa A cidade de Lavena está sob cerco Pô, a gente é aqui do lado Ele podia lá dar uma força pra mim Eu não queria abandonar esse cerco É muito mais importante pegar essa cidade Ah, vou deixar o castelo lá Se cair, caiu É muito mais importante pegar a danutica Coalizão 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 Tenta, level altinho Vamos lá. Ah, tá quase rendendo, vai dois dias. Eu posso ganhar essa batalha aqui sem derramar uma gota de sangue. Pois é, eu estou com 217. Vamos lá. 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 Acho que deixaram meu castelo cair lá, pelo visto. Vamos lá. Fora tem que lutar guerra sozinho. Vamos lá. 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 Arqueiros, formem uma espalha de guarda! Luminense, avançando! Ajuda a formação de arqueiros! Arqueiros! Move! Arqueiros! Arqueiros! Arqueiros de arqueiros, ataque! Arqueiros de arqueiros! Abrir sua espalha de arqueiros! Enfantar sua espalha de arqueiros! A gente pra caralho ai mas vamos lá! Na real, vocês vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Está abrindo! Me segue aqui! Se vocês dividirem ele em Grupo pe pequeno eu vou morrer! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, eles pegaram o castelo ali Mas não pegaram ela de prisioneiro? Ou ela já fugiu Vou deixar ela aqui então Aqui é a fortificação do level 3 Então, só vou ficar aqui de boinha E vou defender essa bagaça Ahn, esperar Sua esposa descobriu que você está esperando o bebê Ah, eu vou ser papai, gente Eu vou ser papai Estou orgulhoso de mim Aqui pode vir com uns 50, velho Ahn Aqui é o castelo, pô Olha a cidade aqui Overview Danustica Ok Ok Tá, e aqui dá pra fazer também uma patrulha Pra cuidar da região pra mim aí Já que a gente botou os outros caras pra correr Vamos caçar os gatos pingados que estão aqui correndo de volta agora Precisa ir pros povoados, ó, tem uns aves de 33 e 33 aqui Claramente você tá perdido Será um prazer te ajudar a se encontrar, amigo, no inferno Lembro de um monge do Warband que podia ter filho, eu queria por um pão tempos difíceis Caralho, velho Caralho, como é que você tocou seu filho por um pão, velho? Caralho, que fase, velho Demora mais pra fazer o pão do que pra fazer o filho, velho Hummm, cadê o Kratos? Machucado ainda? Sumiu ele Eu tô num lugar muito merda aqui, velho Tem dois cavadores arqueiros vindo como se eles fossem ganhar a guerra sozinhos, querido Soldiers for arrows! Move! Archer! Soldiers! Eu tô na doida se os caras que estão sem montaria aqui Será que é porque eu deixei eles com pouca montaria pra ter o camelo, velho? Se bem que esse aqui também é um camelheiro arqueiro Acho que é um camelheiro arqueiro normal, que tá com pouca montaria pra usar o camelo, velho Acho que é por isso que ele tá sem montaria o tempo inteiro Soldiers! Support machine! Archer! Troca-se! After me! troce! Soldiers! Troce! 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 Saças a moa! Trocs! Troce! 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 Aroes! Afinal, soldados! Força! Bom, quase todo mundo está atirando de boaça então Parece o melhor site se morrer aí, vem pra cá Vem pra cá Mãe 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 Mãe